Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino. Eu estou aqui no bloco cirúrgico da cidade onde eu trabalho. Estamos acabando já a terceira cirurgia da tarde. Eu tenho aqui fazer, eu gostaria de chamar talvez do alerta médico do ano. Eu já gostaria de contar com a colaboração de todos para compartilhar esse vídeo. Nós temos que compartilhar esse vídeo e fazer esse vídeo alcançar os locais mais remotos desse Brasil e, se possível, do mundo. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Todo mundo sabe. Já chega até a ser manjado falar isso. É algo grave. É algo que está preocupando a humanidade. Tem locais que já o pico já passou. Outros locais está ainda ocorrendo esse pico máximo dos processos infecciosos. Isso aí está todo mundo sabendo. Sabemos que pode levar à morte. Ninguém está menosprezando essa patologia em hipótese alguma. Muitas pessoas já perderam seus familiares, seus filhos, seus pais, pessoas queridas. Então, é algo extremamente triste e lamentável. Isso aí ninguém está querendo falar ao contrário. Mas o que eu quero passar para vocês, pessoal, que estão me ouvindo aqui, porque já teve talvez centenas de mensagens que eu tive que alertar isso no privado e eu fui obrigado agora aqui, entre um procedimento e outro, alertar isso aqui. Existem outras doenças graves que não só o coronavírus, que não só o covid-19, pessoal. Tem gente morrendo em casa porque não quer procurar a emergência do seu hospital, não quer ir no seu médico, pessoal. Está aumentando muito as taxas de morte em domicílio. Eu não estou aqui dizendo para você que está com uma leve dor de cabeça, que está com uma leve dor no punho, no cotovelo, nas costas, que você tem que ir em uma emergência. Mas você que está com sintomas graves, independente de estar com essa pandemia do coronavírus, do covid-19, você tem que ir procurar com urgência um hospital. Você tem que ir no médico. Você está com crise hipertensiva, pressão nas alturas, que vai te levar até um AVC, vai te dar um infarto agudo do miocárdio e você está querendo ficar em casa, você vai acabar morrendo deste problema de um AVC ou do infarto e não do coronavírus. Tem pacientes da área da especialidade que eu trabalho que estão com crises intensas de dor abdominal, que às vezes estão com diverticulite perfurado dentro de casa e não querem procurar por causa do covid. Vai morrer por causa da perfuração da diverticulite, vai sair fezes para fora do intestino, a pessoa vai ter uma sepsia abdominal, que é uma infecção generalizada no abdômen e vai morrer por causa disso. Tem pacientes com apendicite, com dor no lado direito, na parte baixa, que a gente chama de fossa eríaca, com febre em casa e não estão indo no hospital, vai morrer por causa de apendicite. Tem pacientes que estão com hemorragia digestiva alta ou baixa, ou seja, estão com sangramento por causa de úlceras duodenais ou gástricas, ou com sangramentos baixos por causa de divertículos, angiodisplasias e não estão procurando. Vão morrer com sangramentos em casa. Já tem até institutos cardiológicos do Brasil e do mundo todo relatando a alta taxa de mortalidade por problemas cardíacos em domicílio nesses últimos 60 ou 90 dias. Eu estou dando esse alerta encarecido para todos vocês, vocês que estão com sintomas intensos em casa, estão com dor torácica, está com dor intensa na tua cabeça, está com a pressão nas alturas, está com dor abdominal muito intensa, está com sangramento. Procura uma emergência, procura um médico independente desse problema do Covid. Nós temos que tentar acabar, nós temos que tentar minimizar essas mortes em domicílio que está acontecendo em forma cada vez mais frequente, não só no Brasil, no Brasil e no mundo, por causa dessa ojeriza de chegar perto de um hospital. Todo mundo tem medo de pegar um Covid? Todos temos. Eu estou aqui, estou trabalhando, estou operando, pessoas que precisam ser operadas, pessoas que não puderam esperar para serem operadas. Então, passe esse vídeo para o teu familiar, passe esse vídeo para os teus contatos, que muitas vezes você deve passar e pessoas que você nem conhece vão acabar vendo esse vídeo e você vai estar salvando uma vida. E eu digo sempre, e essa coroazinha, esse galardãozinho vai ficar na tua coroa aí, como um bem que você está fazendo, algo de utilidade pública, que você vai estar salvando um filho, um pai ou uma mãe por seguir esta orientação. Quem não faz parte ainda da nossa família aqui, Planeta Intestino, aqui embaixo diz inscrever-se. Inscreva-se no canal, se você puder curtir esse vídeo, curta esse vídeo, que é importante aqui para essas visualizações aqui no YouTube. E principalmente, aqui do lado tem algum local embaixo que diz compartilhe. Compartilhe esse vídeo com todos. Esse eu diria que é o alerta do ano da parte médica. É o alerta que vai salvar vidas. Ok? E até um próximo vídeo.